Música Escontendo os sinais, se cumprindo Todo aquilo que Cristo falou São Mateus, capítulo 24 As palavras dele registrou Nação vira contra a nação Homens desmaiarão de terror Terem mortos, pestes, famigueras Tudo isso é princípio de dor Mas virá o período da tripulação A noite estará em Sião Porque Cristo ademora o primeiro Quando o mundo estiver no domínio da bênção A noite estará em festa Lá no céu, nas forras do Cordeiro Já ouvimos rumores de guerra Lá no céu, nas forras do Cordeiro Jesus Cristo está voltando Mas virá o período da tripulação A noite estará em Sião A noite estará em Sião Mas virá o período da tripulação Mas virá o período da tripulação A noite estará em Sião Porque Cristo ademora o período da tripulação Quando o mundo estiver no domínio da bênção A noite estará em Sião A noite estará em Sião Esse mérito, no céu, no domínio da bênção A noite estará em Sião 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 Lá no céu, nas forras do Cordeiro Amém